Nossa mãe querida, que dá proteção Aqui na cidade grande não é lugar de caboclo Quem se criou no sertão não suporta esse supor Por um missão agassista o barulho não é bom A violência me assusta, é uma coisa de louco Por mais que a polícia atua e assaltos não diminui Aqui na cidade grande não é lugar de caboclo Quem se criou no sertão não suporta esse supor Por um missão agassista o barulho não é bom A violência me assusta, é uma coisa de louco Por mais que a polícia atua e assaltos não diminui Aqui na cidade grande não é lugar de caboclo Quem se criou no sertão não suporta esse supor Por um missão agassista o barulho não é bom A violência me assusta, é uma coisa de louco Por mais que a polícia atua e assaltos não diminui O que é que Ballou não é que uma senhora mais O que é que soube no sertão não é barulho O que é que a polícia atua e se convidindo O que é que a polícia atua e se convidindo A polícia atua e se convidindo Que é a polícia atua e se convidindo